Tarde, bom ou não? O que vocês estão fazendo? Bora ali comigo apartar a vaca? Hoje nós temos muitas coisas para fazer. Soltaram algumas vacas para acabar de criar os bezerra pasto, porque já estão com o bezerro grande e daqui a uns dias estão desmamando. Outras que foram vendidas e vendidos e eu quero agradecer aos 50 mil inscritos. Muito obrigado a cada um de vocês pelas visualizações, pelos likes, pelos comentários e pela amizade, viu? Deus abençoe a cada um de vocês. Bora trabalhar que tem muita coisa para fazer. Ô vacaiada que está lerda para ir para o curral, viu? Nossa, deixa o buchão aqui para cima. Fica preguiçosa. Bora, Soberano. Vamos, gordinhos. Vamos, Ruan. Vai, Soberano. Será que vai ser seu último dia aqui, meu filho? Gordinho, lindo, olha. A fofoqueira que eu comprei por último, ela, a xalana e a fadona, são ruins para vir para o curral, viu? Porque elas eram acostumadas a ficar apartadas desde cedo e aqui a gente deixa os bezerrinhos com a mãe até uma hora da tarde. Então elas não são acostumadas com essa rotina e até hoje não acostumaram. Bora, fofoqueira. Gente, se vocês pensam nos trenques é lerdos para ir para o curral, é o tal do Gerson, viu? Meu Deus, essa dá trabalho demais. O que foi, abençoada? Vamos para o curral, que lá eu gosto de você. Tá bom? Ela está concordando. Tudo bem, minha filha? Então vamos, vamos. Vai correndo, vai. Mas não quer ir, não. Mas ela não quer ir. Vamos, abençoada, vamos. Tem que empurrar. Vamos, abençoada, sai correndo. Vamos. Vamos, abençoada. Mas é lerda. Xerife. O que foi, xerife? Você quer ir junto? O xerife quer ir para o curral também. O que foi, xerifão? Mas está bonito, olha. Vamos, cabrita. Bora, xerifão. Você não pode passar para cá, não, meu filho? Só mais não dá leite, não. Eu queria ser pertinho de mim todo dia, mas não dá, entendeu? Com Deus. Vou lá para casa, olha que tem que ir. Jiboia, será o seu último dia aqui também, jiboia? Oh, meu Deus. Vamos, jiboia. Vamos? Jiboia está prinha já. Afinal do ano está parindo de novo. Bora, jiboia. Eu vou sentir saudável da Marquesa. Marquesa é perfeita demais. Vem, Marquesinha. Bora. Vai mamando de fasto. Lá no curral, deixa vocês mamarem, menina. Vamos, Marquesa. Estrelinha do céu. Que gordurão, hein? Estrelinha está preta também. Loguinho está parindo. Loguinho no final do ano. Bora, jiboia. Oh, minha filha. Você não quer ir, não? Vamos? Vamos, jiboia. Vamos lá, Marquesa. Tadinho da Marquesa. Estão lindos. Acho que eu vou chorar. Bora. Parece que eu estou sentindo falta de vaca aqui. Ah, está lá no curral já. Ah, a chuva caindo, gente. Bora. O caminhinhozinho que nós arrumamos para elas aqui, ó. Ficou bom, absurdo. Agora é só esperar a seca, a chuva passar. Para a gente tacar a cascalha aqui e terminar de arrumar essa cerca. E o céu, ó. Anunciando que vai cair uma chuva mais ou menos, uma tempestade aqui, menino. Caiu o trovão para todo quanto é banda. Eu só orando. Senhor, protege as vacas. Olha só. Quando eu tranqueço no curral, o toro da água caiu. Espera a chuva passar, minha filha, tá? Nossa, vai ser chuva, viu? Prontinho. Apartei o gado. Agora eu vou mostrar quais são as separadas para ir embora. Olha, você vê que tempo esquisito. No pleno março. Os três já dando flor de manga. E é para tudo quanto é banda. Misericórdia, tem que esquisito. Aqui estão as quatro vacas que vão embora. Marquesa, não posso falar, senão vou começar a chorar. Marquesa, jiboia, framboesa e frambinha. Mancinha e mansinha. Cajarano e soberano. Não, mansinha. Não vem me coçar, não. Senão eu vou chorar. Quieto. Nome de Jesus. Agora das bezerrinhas que eu vou sentir falta. É da mansinha e da marquesa. Ah, não, marquesa. Para, senão eu choro, marquesa. Viu, mansinha? Para o mais lindo mundo. Pois é, essas quatro vão embora. Agora eu vou mostrar quais serão as outras que também vão embora. Fica aí, minha filha. Marquesa, que fome, minha princesinha. Chora não, senão eu vou chorar também, marquesa. Viu? Você é mansinha demais. Que menina mais linda. Não é, marquesa? Aí, levanta o pescoção para o Samuel coçar, né? Trem bonito. Olha esse olho dela. Esse olho mais lindo. Eu vou ver você direto, viu? Vou lá na sua casa visitar você. Tá bom? Chora não, marquesa. Senão eu vou chorar também. Que é de graça. Viu? Trem bonito. Você é linda demais, minha filha. Calma, gente. Elas não foram embora da fazenda rocador. Só vão trocar de pasto. Obrigado pelo leite que você nos deu, viu? Vai descansar agora para entrar de férias. Bora, soberano. Vamos? Tchau, cajarana. Obrigado pelo leite, soberano. Frambinha, marquesa, framboesa, mansinha, mansinha. Obrigado pelo leite, viu? Vamos, Chibóia. Vamos? Vamos, Chibóia. Vamos? Vamos, Chibóia. Chibóia é a pegadeira. Vamos? Vamos, Marquesa. Vamos, Chibóia. Vamos, Marquesa. Vamos? Vamos? Obrigado, minhas filhas, pelo leite. Elas vão ficar aqui do pasto de baixo, ó, gente. É porque já está para desmamar, Marquesa. A Chibóia está sentando o pé no bezerro, cajarana enjoada, mansinha, está querendo desmamar e a framboesa já está baixando o leite. Melhor soltar para acabar de criar o bezerro, não é verdade? O pasto aqui está bom também, senhor, livrar-nos de cobra. Ó, minha tia, bora. Bora, Marquesa. Bora. Bora, soberano. Agora você não vai amassar, hein, soberano. Vamos, Marquesa. Bora, Kequês. Vamos. É, meus caros, o trabalho não para. Pleno domingo. Deu uma tempestade aqui ontem. O porro de energia caiu. Vamos ter que arrumar ele e soltar as vacas ao mesmo tempo. É muito trabalho, viu? Situação do posto deitando já na gameleira. Bora. Bora, Flambinho. Vamos. Bora, Jeboia. Vai para o pasto. O pasto lá está bom para vocês acabarem de cair esse bezerro. Bora. Bora, Jeboia. Bora, Flambinho. Vamos. Vamos, Macinha. Vamos. Vai, Macinha. Vamos. Vai, minha filha. Vamos. 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 Não posso cair aqui. Vamos. 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 Ó, vai. Vamos, Jeboia. Bora, Marquesa. Prambinha. 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 Tchau, Messia. Vai com Deus. Bora, Marquesa. Deixa de brincadeira. Tá lindo, né? Bora! Vamos! Azul tá lá curhando. A boca da noite e a companhia. Vamos! Mas vai ficar aí com vocês. Bora, jiboia! Jiboia! Bora! Vamos! Vixi, ó o capinzão aqui tá bom. Vai soltar o gado aqui nesse começo aqui. Já tá aproveitando o capinzão bom. Porque o trem aqui tá original, menino. Outra que nós vamos... Não vamos soltar, mas vamos parar de tirar leite. É o Alvoradão. Eu não vou soltar ela pro passo da solteira. Porque a netinha é muito mansinha. E eu tô apaixonado nela. Né, netinha? Ó lá que trem lindo. Ah não, vem cá dar benção. Vem cá, minha filha. Olha pra você ver o que eu tô falando. Vem, netinho. Vem cá dar benção. Olha pra você ver porque eu não vou soltar ela. Pera aí, campeão. Não me enxica não, campeão. Vem cá, netinha. Deus te abençoe. É por isso que eu não vou soltar o Cê trem. Ó o seu pai aqui. Dá benção pra ele. Ó lá, dá benção pra... Ih, ó a sua filha, campeão. Olha que encontro dessa família. Pai, filha e mãe. Por isso que eu não vou soltar ela. Porque ela é mansinha demais. E ela conquistou meu coração. Amarelo, goiano. Né, né? Você também. E essa linda aqui. Ah não. Por isso que eu não vou soltar o Cê esse ano, viu, Voradão. Voradão segurou os oito litros dela só por um mês e meio. Foi um mês e meio. Agora ela tá dando quatro e a gente tira leite aqui só acima de cinco litros. Mas ela vai ficar no curral pra eu mimar essa bezerrinha dela. Que é bonita demais. A Suíça está oficialmente desmamada. E eu já vendi o filho dela. Agora ela tá em previsão pra parar em julho. Outra vaca que vai embora que eu vendi é a veinha e o primo. Sentir saudade do primo e eles vão morar aqui pertinho de casa.